A Gruta Frei Galvão em Pato Branco recebeu a comunidade no encontro mensal, desta vez para celebrar o dia dedicado ao primeiro santo brasileiro, 25 de outubro. Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, foi um frade católico e primeiro santo nascido no Brasil. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI durante sua visita ao Brasil em 2007. A celebração especial de seu aniversário de beatificação e dia dedicado à sua memória foi presidida em Pato Branco por Frei Almira. Esse Frei Galvão cativou muito as pessoas com quem ele convivia e ele exalava um perfume de santidade, e de modo muito especial na acolhida das pessoas. Ele teve durante muito tempo a função de porteiro no São Francisco de São Paulo, perto da faculdade. E ele não era apenas um porteiro para abrir a porta, ele era um porteiro para acolher as pessoas que tinham seus problemas, suas dificuldades, e precisava de uma palavra que viesse da boca de uma pessoa amiga de Deus. A celebração da missa de Frei Galvão é realizada uma vez por mês, todo dia 25, dia do nascimento do primeiro santo brasileiro. E hoje, com um significado especial, é realmente o dia de aniversário de Frei Galvão. E a celebração neste local de natureza privilegiada traz todos os meses centenas de fiéis. A comunidade católica dá testemunho do bem-estar que sente ao participar da celebração. O casal Zapparoli marca presença em todas as santas missas realizadas uma vez por mês. Quase sempre. É difícil o mês que a gente não possa vir, mas senão a gente sempre vem. Antes da pandemia, a gente vinha direto, direto. É gostoso, é delicioso. E a gente fica só dentro de casa, você vai num lugar desse, é maravilhoso.